Olá, eu sou o Luiz. Estamos de volta, novamente de novo, outra vez, para mais um Ressaque em Investigação. E dessa vez vamos falar sobre o novo álbum de Anitta. Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação. Para ficar por dentro das novas novidades, desse canal que é supimpa. Então, sem mais delongas. Bora para o vídeo. Roda a vinheta. Amigos e amigas, se você está assistindo esse vídeo hoje, dia 1º de abril, popularmente conhecido como o dia da mentira. Saiba, que tudo que a gente irá falar aqui, não são mentiras. São fatos, totalmente comprovados por nós. E que demonstra, o lado sombrio, e satânico, da inimiga número 1 de nós. Pessoas de bem, da família tradicional brasileira. Sim, ela, Anitta. Conhecida no canal como, Satânita. Aprontou mais uma. Ela divulgou recentemente, seu álbum, versão só FM. Que em português significa, versões de mim. Onde fica com uma aparência diferente, em cada foto. Para iniciar sua carreira, no mercado mundial. Até uma cantora horrível de funk, é mundial. E o Palmeiras não. Pois bem, Anitta conquistou o número 1, no Spotify. Brasil, Spotify. Eu não consigo tirar palavras, meu Deus. Acho que eu preciso esperar um pouco mais para eu ter palavras, para eu explicar. A minha sensação nesse momento, de ser a primeira brasileira na história, a ter uma música número 1 no mundo. A mais tocada no mundo. Eu nunca vi o Brasil tão unido para uma coisa assim. Parecia, sei lá, a Copa do Mundo. Muito obrigada. Não sei se a gente vai continuar nesse número 1, mas só de ter batido lá já é algo que a gente nunca viu no nosso país. Isso foi muito difícil, gente. É resultado de muito trabalho. Não pensem que foi uma sorte. Realmente, metade dos plays... Agora que o Brasil está me ajudando demais a subir essa música, óbvio que está aí o Brasil bombando no chat, mas metade dos plays é internacional. A viralização dessa música começou fora do Brasil. Então, assim, é algo que é fruto de muito trabalho, de anos e anos de persistência, de bater na trave e acreditar que vai vir o gol, que vai acontecer. Então, só quero agradecer a quem não me abandonou nesse tempo todo, que eu falei que ia dar certo, ia dar certo, ia dar certo. E agradecer o apoio de todos os brasileiros. Estou muito feliz. Agora eu abri uma porta e eu espero que muito mais gente passe por essa porta que eu abri. Vou mantê-la aberta pelo maior tempo que eu puder. E eu espero que venham mais muitos brasileiros passando por essa porta, que foi aberta com muita dificuldade. Obrigada. E viralizou mundialmente com essa dança, que é sem sombra de dúvida, uma dança imoral que exalta a depravação. Até Neymar fez essa maldita dança. Ele se machucou fazendo essa coreografia, e agora estará fora da Copa do Mundo do Catar. Pois bem, Anitta conquistou o número 1, no Spotify. E agora, está começando sua carreira mundial, o seu primeiro álbum, com a gravadora, Sony Universal. E escolheu essa imagem como capa. Que foi duramente criticada, e não agradou parte de seus fãs. Que acharam essa capa, feia. Ela tentando se defender, disse que, essa capa tem um significado. Tem o que falar nas entrevistas. Vocês estão achando mais do mesmo, porque vocês estão acostumados. Vocês tiveram uma Anitta, por não sei quantos anos, falando que, ah não, é normal fazer plástica. Ah, é normal fazer, acontecer, fazer o que tiver a fim de fazer. Mas eu passei 10 anos martelando isso na cabeça dos outros, entendeu? E sendo macetada por essa martelação. Entende? Nos outros países não é assim. As pessoas não são abertas quanto as plásticas dessa forma. Não são abertas quanto os próprios defeitos. Não são abertas quanto a ri de si mesmo. É muito raro. É um ou outro que tem essa coragem. Que fala abertamente sobre as plásticas. Então, a estratégia por trás do álbum é eu ter o que falar nas entrevistas. Eu conseguir ter assunto nas entrevistas sobre o álbum. Que mantenha o lado engraçado. Que tenha polêmica. Que viralize. Que seja, que dê, que renda para entrevistas. Para entrevistas de todos os tipos. E também que passe uma mensagem para as pessoas. Não se leve tão a sério. Ri de si mesmo. Não tem problema você não gostar do que você era no passado. Ou não tem problema você mudar. Ou todo mundo muda. São várias mensagens por trás. Então, assim. E ninguém é idiota. Ou seja, tem um time de milhares de pessoas incríveis. Ninguém é burro de fazer uma coisa que a gente não saiba que vai dar certo. Mas não é nada disso. Descobrimos qual é o verdadeiro significado. Anitta, querendo ser conhecida mundialmente, se aliou aos Illuminatis. E com isso, quer ajudar eles a conquistarem seus planos da nova ordem mundial. E em troca, ela teria que divulgá-los de maneira subliminar. E já nessa imagem, já podemos ver, de maneira oculta, o maior símbolo dessa seita maldita. O triângulo Illuminati. E o olho de Horus. O olho que tudo vê. Reparem. Que a imagem, forma perfeitamente um triângulo. E no centro, na versão atual, e principal de Anitta. Ela está com os cabelos tampando um de seus olhos. De maneira que apenas um, fique no centro. Jogando assim, em nossa cara. O seu plano iluminático. Só não vê quem não quer. Em suas músicas, Anitta já vinha adicionando fatores ocultos. E mensagens subliminares. Em sua música, Envolver, que conseguiu topo mundial. Encontramos isso? Ela diz claramente. Tu mora na onde? E, até o Demu falou. Anitta é bonita. Até para ser honesto. Como e muito. Preguiça. Muito assustador. Mas não para por aí. Agora ela diz. Ele sabe que temos coragem. Que estou interessada. Neymar, já sabia desse Demu antes. E agora a parte mais reveladora. Ela diz claramente. Me animou o saber quando ele me disse. Dearei para você, todo esse mundo. E em sua música de trabalho, para tentar conquistar o mercado mundial, é a música, Boys Don't Cruyne. E claro, encontramos elementos assustadores nessa música do capiroto. E essas mensagens, são pequenos detalhes, que vão desde recados inseridos, de forma subliminar em suas letras de músicas, e até em suas tatuagens. Que, como todo mundo sabe, Anitta tem tatuagem até no terceiro olho. Logo no início, podemos ver a fonte do texto, escrita de forma que lembre sangue. Que lembre filme de terror, um aviso, para quem queremos ver a seguir, que é aterrorizante. O clipe começa mostrando Anitta correndo, do que parecem ser zumbis. Mas reparem que só tem homens. Anitta tem essa mania de humilhar os homens em seus clipes. Mas aqui a simbologia é bem mais assustadora. A simbologia simboliza, que esses homens, são na verdade, demônios, que precisam pegar a alma de Anitta. E levarem para o inferno. Reparem, que um dos demônios, derrubam uma lata de lixo. Que complementa aquilo que tenho dito. A lata de lixo, simboliza a carreira de Anitta. Querá ser destruída, por conta de um demônio. Querá vir buscar ela, para pagar a sua dívida. Não Anitta, não adianta correr. Ninguém mandou você fazer pactos capiróticos, agora arque com as consequências. Pois no início da carreira, Anitta tinha uma certa intimidade com o capiroto. Agora que ela conseguiu o que queria, que é fama, dinheiro, e poder, ela está tentando se afastar dele. O que prova essa teoria, é a cena a seguir. Ela recebe um recado. E nele sai escrito. A gente ou o beck. E de a tradução fica. Eu quero você de volta. Que é um claro recado do demônio para Anitta. Que ele quer ela de volta. Muito assustador. Ela usa um brinco de se aperte, simbolizando, nada mais, nada menos. Que o próprio demônio. Não preciso falar nada. Mas a coisa piora. Agora mostra Anitta invadindo minha casa. E vendo meus boleto. Tô zoando, aqui nós também zoa. Hashtag, humor. Você as tira em suas próprias conclusões. Bom, amigos e amigas. Postem aí nos comentários, o que achou sobre esse vídeo. E nos dê sugestões de investigações. Queremos tentar responder a todos em nossos próximos vídeos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal. Dê like. Ative o sininho de notificação. E lembre-se. Não se deixe enganar. Anitta, quer dominar o mundo. E se tornar o grande líder mundial dos Illuminatis. Substituindo Beyoncé. Até mais. E se tornar o grande líder mundial dos Illuminatis.